Graças a Deus, queridos irmãos, queridas irmãs, ótima madrugada para todos vocês. Essa aqui vos cumprimento é a sua irmã e amiga Isabel Ferreira, que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua casa, o seu lar, a sua família, que Deus abençoe a sua vida. É sempre um prazer, é sempre uma honra estar com todos vocês, para juntos clamarmos ao Senhor, para juntos buscarmos a presença de Deus. A Bíblia diz que nós temos que orar, e orar sem duvidar, porque todos aqueles que se aproximam de Deus, tem que crer que o Senhor é galardoador daquele que o busca, ou seja, Deus tem galardão para mim, Deus tem galardão para você. Nessa madrugada, vamos conversar com Deus, nessa madrugada, vamos buscar a presença do Senhor em oração, porque aquele que busca a Deus, ele nunca fica envergonhado. Busquemos a Deus e vamos falar com o Senhor agora em oração. Senhor meu Deus, maravilhoso, poderoso e eterno Pai. Senhor, neste momento maravilhoso, precioso, poderoso. Meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, nós nos colocamos diante do Senhor para Te louvar. Nós nos colocamos diante do Senhor para Te adorar. Nós nos colocamos diante do Senhor para bem dizer e engrandecer o Teu nome. Perdoai neste momento, Senhor, os nossos pecados. Perdoai neste momento, Senhor, as nossas falhas, as nossas dívidas, os nossos pecados, as nossas transgressões. Perdoai, Senhor, tudo que falamos, que pensamos e praticamos. Perdoai, Senhor, todas as nossas iniquidades. Perdoai, Senhor, todos os nossos pecados, meu Deus. Que o Senhor venha nos perdoar segundo a Sua graça, segundo o Teu poder, segundo a Sua misericórdia. Meu Pai, eu Te agradeço pela vida, eu Te agradeço pela saúde, eu Te agradeço pelo ar que respiramos. Eu Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Senhor, neste momento, nós nos reunimos para pedir a Tua ajuda. Nós nos reunimos para pedir, Senhor, julga a nossa causa. Julga a causa deste ouvinte, julga a causa deste irmão, desta irmã. Julga a causa desta pessoa. Meu Pai, o Senhor conhece o desejo do nosso coração. Meu Deus, o Senhor conhece o desejo da nossa alma. O Senhor sabe tudo o que nós precisamos, meu Pai. E nós lançamos sobre o Senhor a nossa necessidade. E Te pedimos, Senhor, levanta-se ao nosso favor. Que sejam dissipados nossos inimigos, que fujam diante de nós, aqueles que nos aborrecem, que fujam diante de nós, aqueles que querem ver a nossa destruição, a nossa morte, a nossa tragédia. Levanta-te, Senhor, e nos ajude, porque nós não temos outro Deus além de Ti. Os discípulos estavam dentro de um mar e o vento veio, a tempestade se levantou. A Tua palavra diz, meu Pai, que naquele dia o Senhor estava na proa do barco. O Senhor levantou-se e repreendeu o vento e aquietou-se o mar. E se fez grande bonança. Pessoas, meu Pai, que estão orando conosco, que já não suportam mais este sofrimento. Pessoas que estão conosco, meu Pai, que já não suportam mais esta dificuldade. Já não suportam mais, meu Pai, serem humilhados, serem envergonhados, serem caluniados, serem burlados. Pessoas, meu Pai, que já chegaram aparentemente no fundo do poço. Mas lá no fundo do poço a Sua mão estava, Senhor. E é o que não deixar essas pessoas desistirem. Que não deixar essas pessoas olharem para trás. Que não deixar essas pessoas pararem. Que não deixar essas pessoas desistirem. Porque o Senhor estava com elas. Porque o Senhor estava com a vida delas. O Senhor estava, meu Pai, com a graça delas. Meu Pai, sobre a mão do Senhor. Pai, eu sei, Pai, que cada sobre cada um de nós. O Senhor tem derramado a Sua graça. A graça que o Senhor tem para mim, não é a graça que o Senhor tem para outra pessoa. Para cada filho, o Senhor já tem a graça separada nas Tuas mãos, meu Pai. Mas nós te pedimos, visite este irmão. A quem, Senhor, precisa da Tua graça para vencer no casamento. Há outros que precisam da Sua graça, Senhor, para vencer, meu Deus, um problema familiar. Há alguns que precisam da Tua graça para vencer uma perseguição e uma grande calúnia. Senhor, nós estamos orando a Ti agora. Porque sobre cada irmão, sobre cada irmão, o Senhor já tem a Tua graça nas Tuas mãos, meu Pai. Para derramar sobre nós. Tem misericórdia desta família. Tem misericórdia deste ouvinte. Tem misericórdia, meu Pai, deste homem e desta mulher. Tem misericórdia desta família. Tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia deste lar, meu Pai. O Senhor é Deus de milagres. O Senhor é Deus do sobrenatural. A Sua palavra diz, Pai, e operando o Senhor, quem impedirá? É o Senhor, meu Pai, que opera. É o Senhor que trabalha. É o Senhor que traz cura. É o Senhor que traz milagre. Senhor, que esta pessoa, neste momento, possa sentir o toque do Senhor. Levanta-te, Senhor, e venha nos dar a Tua força. Levanta-te, Senhor, e venha nos dar o livramento. Levanta-te, Senhor, e venha nos dar a Tua graça. Levanta-te, meu Deus, e fere neste momento, Pai, os demônios que estão a pelejar contra esta pessoa. Olha esta irmã, Pai, que tem uma causa judicial, tem uma causa junto à justiça. Já fazem alguns dias, alguns meses, já faz anos que este processo, meu Pai, está, Senhor, andando tão devagar. E todas as vezes que há uma audiência, esta irmã sempre perde. Essa irmã, meu Pai, sempre é frustrada naquilo que faz. Mas eu creio que quando o Senhor entra na peleja, o Senhor vence por nós. Quando o Senhor entra na peleja, o Senhor dissipa o inimigo. Quando o Senhor entra na peleja, o Senhor vence a guerra. Senhor, se levanta ao nosso favor. Pois o Senhor é aquele, Pai, que pode nos ajudar em qualquer momento. A Tua palavra diz que o Senhor se levantou e agiu a favor dos filhos de Israel. Quando saíam do Egito, o Senhor feriu o Egito com pragas. O Senhor feriu o Senhor até o primogênito de Faraó. O Senhor, meu Pai, entrou na terra. Senhor, no deserto, o Senhor foi coluna de fogo. Meu Deus, durante a noite, mas foi nuvem de glória durante o dia. O Senhor foi a fonte que jorrou no deserto para saciar a sede dos israelitas. O Senhor foi o manar que desceu do céu. Meu Deus, que neste dia, o Senhor se levanta ao nosso favor. Senhor, quantas pessoas que não tem ninguém por elas. Foram abandonados pelos irmãos da igreja. Foram abandonados pela família. Foram abandonados pelos amigos. Quantas pessoas, meu Pai, que perderam a esperança. Perderam a alegria. Perderam a fé. Senhor, mas eu creio que ainda hoje o Senhor pode restituir tudo que essa pessoa perdeu. Pois está escrito, meu Pai, que o Senhor é o defensor do fraco. E eu me coloco aqui hoje como fraca, porque eu preciso do Senhor. Este irmão está orando como um fraco que precisa do Senhor. Os valentes que se dizem valentes não estão orando, estão resolvendo os seus problemas. Mas nós preferimos derramar no altar do Senhor. Nós preferimos colocar diante de Ti toda a nossa necessidade. Pois o Senhor é o Deus que tem cuidado de nós. É o Senhor, o Deus que cuida da nossa casa. É o Senhor, o Deus que cuida da nossa família. É o Senhor, o Deus que cuida do nosso lar. Senhor, venha interagir ao nosso favor. Venha interagir, meu Pai, a favor dessa pessoa. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, opera, Senhor. Opera neste momento, Senhor. Opera, Senhor, dentro desta casa, dentro deste lar. Opera nesta família, em nome de Jesus Cristo, ó Deus. Fortalece, meu Pai, esta casa. Fortalece, Senhor, este lar. Fortalece, Senhor, esta família. Fortalece a vida desta pessoa. Repreendendo as setas malignas. Repreendendo os laços do diabo. Repreendendo os dardos inflamados de Satanás. Tem misericórdia desta pessoa, Senhor. Tem misericórdia desta casa. Tem misericórdia desta família. Tem misericórdia, Senhor, deste irmão, desta irmã. Tem misericórdia desta pessoa, meu Pai. Repreendendo toda nuvem negra. Repreendendo todo laço de Satanás. Repreendendo os dardos inflamados. Repreendendo as setas diabólicas. Repreendendo os espíritos malignos. Repreendendo, Senhor, todos os demônios que têm lutado contra esta família e contra este lar. O Senhor é maravilhoso na batalha. O Senhor é poderoso na guerra. O Senhor é o Senhor dos exércitos. O grande soberano. Meu Deus, repreenda toda macumbaria. Repreenda, meu Pai, toda bruxaria. Repreenda, meu Pai, toda feitiçaria. Repreenda, Senhor, toda maldição. Repreenda, meu Pai, toda seta diabólica. Repreenda todos os dardos inflamados de Satanás. Repreenda todo espírito de destruição e de derrota. Repreenda toda força maligna, Senhor. Desfaça agora todo impedimento. Desfaça agora todo bloqueio. Desfaça agora todo mal, Senhor. Desfaça agora toda força do inimigo. Senhor, e peleja, pleiteia, batalha, julga a causa desta pessoa. O Senhor é o Deus que pode trazer a existência o que não existe. O Senhor pode trazer paz aonde não há paz. O Senhor pode trazer alegria aonde não há alegria. O Senhor pode trazer felicidade aonde não há felicidade. Vem com o Teu poder agora, Senhor, a operar nesta casa. Vem com o Teu poder agora, a operar nesta família. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Vai operando agora. Vai operando neste momento, Senhor. Na vida desta pessoa. Na saúde desta pessoa. Meu Pai, essa pessoa que está na beira da morte. Essa pessoa, meu Pai, que está sofrendo, meu Pai. Com ataques espirituais. Porque isso é obra de macumbaria. Isso é obra de bruxaria. Isso é obra de feitiçaria. Isso é obra de maldição. Que seja repreendido agora. Em nome de Jesus Cristo. Fortalece esta casa, Senhor. Fortalece esta família, meu Pai. Trazendo alegria. Trazendo felicidade. Trazendo ânimo. Trazendo paz. Trazendo, Senhor, a felicidade. Vem com o Teu poder, Senhor. E abençoe a todos nesta hora. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa causa. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa necessidade. Nós entregamos nas Tuas mãos, meu Pai. Sim, Senhor. O Teu nosso sofrimento. A nossa tristeza. A nossa angústia. Nós colocamos nas Tuas mãos, meu Pai. Sim, Senhor. O nosso medo. Nós colocamos nas Tuas mãos, meu Pai. Sim, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, ó Pai. Visita esta pessoa. Visita, Senhor, esta casa. Visita, Senhor, esta família. Visita, Senhor, este lar. Visita, Senhor, meu Deus, esta pessoa. Visita, Senhor, a vida desta mulher e deste homem. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, todo impedimento. Que o Senhor venha repreender, meu Pai, toda fúria de Satanás. Toca, meu Deus, e restaura. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Ah, Senhor, vai operando agora. Vai trabalhando neste momento, Pai. E visita esta casa, repreendendo todo impedimento. Repreendendo, Pai, todas as setas malignas. Para a glória de Deus, Pai. Para a glória de Deus, Filho. Para a glória do Espírito Santo. Amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs. Que Deus abençoe sua casa, sua família. Que Deus abençoe o seu lar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua família. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus seja com todos vocês. Que Deus seja com a sua vida espiritual. Com a sua vida sentimental. Com a sua vida material. Que Deus seja com todos vocês. Não só hoje, mas todos os dias. Porque eu tenho certeza. Que aonde quer que vocês estiverem. O Senhor vai cuidar de vocês. Irmãos, eu quero dizer para você. Nunca se viu e nunca se ouviu. Um Deus como esse. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Nunca se viu e nunca se ouviu um Deus como o nosso. Que trabalha para aqueles que nele esperam. Você é alguém que Deus está trabalhando por você. Não tome as suas próprias decisões. Não faça aquilo que der na sua cabeça. Faça aquilo que Deus te orientar. Irmã Isabel, como eu faço para me poder ouvir a orientação de Deus? Nunca faça nada nervoso. Nunca faça nada no desespero. Nunca faça nada de cabeça quente. Porque só sai burrada, meu irmão. Só sai o que não presta. Quando você está com a cabeça quente. Quando você está, minha irmã, nervosa. Só sai coisa que não presta. Mas se você tiver paciência, tiver tranquilidade, você vai ver o quanto Deus vai cuidar da sua vida. Isso não é ser bobo. Isso é ser inteligente. Tem muita gente que foi esperto e está na unha do capeta uma hora dessa. Está na unha de Satanás. Mas se você tiver paciência, Deus vai te honrar. Deus vai te ajudar. Que Deus guarde a sua casa, a sua família. Que Deus guarde o seu lar. Que Deus guarde a sua vida poderosamente. Que Deus seja com você. Tá bom? Um abraço para todos vocês. Fiquem na doce paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.